Olá, eu sou o João Brunhara, médico urologista. No canal de YouTube da plataforma Homens, vamos quebrar tabus, trazer para você dicas, técnicas e soluções para tratar os problemas sexuais masculinos e melhorar o seu desempenho sexual. Então, siga-nos no YouTube e não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, mas além do seu papel na função sexual, ela é necessária para o funcionamento geral do corpo masculino, na sensação geral de bem-estar, na energia do dia-a-dia, no ganho de massa muscular, na formação óssea e muitos outros elementos da saúde geral. A deficiência de testosterona causa vários tipos de sintomas. Primeiro, os sintomas gerais, cansaço, desânimo, dificuldade em realizar atividades, mal-estar, osteoporose, entre outras coisas. Em segundo, os sintomas neuropsíquicos, uma tendência a ter tristeza ou irritabilidade, dificuldade de concentração ou de memória, identificação da atividade intelectual e um desânimo em geral. E terceiro, claro, os sintomas sexuais, falta de libido, disfunção erétil, em especial, diminuição das ereções noturnas e falta de prazer sexual ou dificuldade de atingir o orgasmo. É importante saber que só os homens que tenham pelo menos alguns desses sintomas associados ao nível baixo de testosterona no exame de sangue é que podem realmente receber a suplementação do hormônio. Se você não tem sintomas ou se você tem uma testosterona normal, você não deve receber esse hormônio. Aqui estão as principais dicas que podem ter um efeito estimulante sobre a produção natural da testosterona. Primeiro, e possivelmente o principal, evitar o excesso de peso. A gordura abdominal é inimigo número um da testosterona nos homens, porque ela transforma esse hormônio em hormônio feminino, que é o estrógeno. Então, se você estiver acima do peso, faça todo o esforço possível para emagrecer. Segundo, realizar esportes e atividades físicas. Sabemos que o exercício moderado ou regular pode aumentar a secreção natural do hormônio. Terceiro, tomar sol. Estudos já mostraram que tomar uma hora de sol por dia aumenta a libido, a fertilidade e os níveis de testosterona no sangue. Em quarto, dormir bem. Durante a noite, produzimos boa parte dos hormônios fundamentais do corpo. E o sono é um regulador fundamental desse processo. Ter uma qualidade de sono regular é fundamental para produzir níveis bons de testosterona. Por fim, tente reduzir e evitar as situações de estresse e tenha os momentos de relaxamento e descanso para permitir que o seu corpo regule naturalmente a produção dos hormônios. Quando estamos estressados, o corpo aumenta a produção de corticoides e diminui a produção de testosterona. Isso faz você ganhar peso e gera um ciclo vicioso. E quando você está mais relaxado, essa relação se inverte. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Desempenha um papel na saúde e no bem-estar geral dos homens fundamental. Utilize essas dicas para preservar ou aumentar a sua produção de testosterona. Mas se você tiver dúvidas sobre seus sintomas e seu nível de testosterona, não deixe de procurar um urologista. Você pode procurar um médico na sua cidade. Ou se for mais fácil para você, você pode procurar por teleconsulta. E você pode procurar por teleconsulta.